Olha o meu caché. Foi. Pronto. Nessa aula a gente vai começar a falar de forro. Na verdade, você sabe o que é forro? É uma palavra técnica que a maioria das pessoas não sabe. No fundo, forro é teto. E o forro ele pode trabalhar simplesmente como uma decoração, como uma vedação. Mas no fundo, a função principal dele é esconder as instalações que se passam por debaixo de uma margem. Tipo hidráulica, elétrica, tudo que você pode ter passando debaixo de um piso esgoto, tudo que você possa imaginar, ar-condicionado. E o forro é exatamente para poder esconder essas instalações. A gente pode trabalhar com forros decorativos, com forros removíveis, com diversos tipos de soluções diferentes. O forro de gesso acartonado possui os mesmos componentes que a gente tinha falado antes. Estruturação é uma estrutura um pouco diferente. A gente vai ver um pouquinho mais. Na verdade, eu vou mostrar a estruturação do forro. Então, o forro é composto por sistemas similares ao da parede. Estruturação, chapeamento, que foram aquelas placas que a gente viu, acabamento. Ele pode ter lã de vidro? Sim, ele pode ter lã de vidro também. Ele é muito similar com o sistema das paredes. Tanto em alguns momentos você vai ter forro, que eles vão ter estrutura de parede. Os montantes que a gente usa na parede também podem ser utilizados no forro. Então, o forro é um sistema muito versátil. Tem várias soluções diferentes. E você vai conseguir determinar qual tipologia você vai usar, dependendo das características que a gente vai falar na próxima aula. Fechou? Beijinho. Tchau, tchau.